Música Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite, canal no Youtube Velocidade Sem Limite BH Ou Velocidade Sem Limite, o nosso Facebook Velocidade Sem Limite Entra lá, curta a nossa fanpage, se inscreva no nosso canal no Youtube, legal? Ah, já fez? Então estou mandando um grande abraço para a turma aí do canal no Youtube e também do Facebook Vamos acompanhar mais uma matéria no Velocidade Sem Limite, vai lá Estamos chegando em grande estilo, Test Drive do nosso Esporte 6 Cruze Turbo Renome do Canto do Mato, o seu restaurante aqui na Grande BH em Contagem Um espetáculo de restaurante para você fazer suas festas, enfim, para você curtir o final de semana Este é o paraíso dentro da Grande BH, aqui em Contagem Quero mandar um abraço para o Rodrigo, para o seu pai, para o seu sócio, a turma toda lá que nos atendeu muitíssimo bem E a nossa Jorlan, que é o seu concessionário Chevrolet BH Amigo, dá uma passada na Jorlan? Faz um Test Drive no carro, sem compromisso, tá? Se você gostar, pega o seu carro na troca, paga bem, te dá uma condição de pagamento excepcional É, tem uma turma boa lá para te atender, tá certo? Então vamos lá, o carro tem um comprimento de 4,49m, uma largura de 2,04m, essa largura de espelho a espelho Tem um entre-eixos de 2,70m, aí o carro é curtinho, por isso que faz muita curva Uma altura de 1,48m, o tanque de combustível vem com capacidade de 50 litros, lembrando que o carro é flex, né? É etanol e gasolina O peso do carro, 1.331kg O Sport 6 não é tão leve, mas é um carro turbo Andando com o carro, aí é fantástico, agrada muito É muito bacana para você sentir as pessoas observando o carro na rua, o quão o carro chama atenção E a gente pode perceber isso, pegando um trecho de asfalto, um trecho de estrada Principalmente quando a gente estava indo ali para o canto do mato A gente vai passando, o pessoal, a gente pega para parar, para olhar o carro, né? Para quem é turbo lá atrás, destaque em vermelho, você vai ter a oportunidade de ver, é um espetáculo O espaço interno é o mesmo do anterior, mas a grande atração do carro aí é a motorização Ficou bonita essa cor bege, né? Está aí o porta-malas, tem uma capacidade para 380 litros Mas você andando com o carro, é aí que entra a pegada legada Está aí o motor, é um 4 cilindros, 16 válvulas, 150 cavalos de gasolina E 153 a etanol a 5.200 RPM Tem uma pegada muito legal Essa pegada é bem cedo, porque o turbo entra cedo devido ao torque Tem 24 kg a gasolina, tem 24,5 kg a etanol A 2.000 RPM já entra essa pegada muito legal Bacana? Então está bom, está pensando um pouco mais aí do Cruze O 1.4 turbo, que é a grande febre do momento agora São os motores de cilindrada baixa Só que o turbo com o compressor, que é a grande pedida Aí o consumo, aumenta? Não O consumo não aumenta, o consumo até diminui Porque se chega a sua velocidade muito mais rápido Você pode tirar o pé e ficar só relando E aí você tem 8 a 8,5 na cidade a gasolina E de 11 a 11,5 na estrada Tudo isso, a gente mediu a gasolina Não está compensando atualmente aqui, pelo menos em Belo Horizonte Andar com álcool, legal? Foi mais um Best Drive aqui no nosso Velocidade Sem Limite Cruze 1.4 turbo A 2.4 turbo